Olá e seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje mais informações sobre o Big Brother 24. Então Lawana Prado cancela shows até abril e rumores apontam a ida ao BBB 24. O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro e muitos internautas já estão especulando quais nomes estarão no grupo Camarote, formado por celebridades brasileiras. Um deles é o de Lawana Prado. A cantora cancelou sua agenda de shows até abril, mesmo mês que o reality show chegará ao fim. E isso bastou para o público criar teorias. A última edição do programa sempre contaram com representantes do universo sertanejo. Será que Lawana Prado estará no BBB 24 mesmo e cumprirá essa cota? A cantora ganhou ainda mais notoriedade recentemente após Márcia Fu cantar a música escrito nas estrelas em A Fazenda 15 e viralizar a canção original de TT Espíndola. Mas Lawana Prado a regravou ao estilo sertanejo e suas versões explodiram no TikTok após a ex-jogadora de vôlei protagonizar um momento icônico no reality show da Record. O sucesso foi tanto que a ex-jogadora de vôlei participou de um de seus shows em São Paulo. O público foi à loucura ao ouvir Márcia Fu cantando o grande hit do reality show da Record. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E deixa aqui nos comentários o que você acha da Lawana Prado participar do BBB 24. Bom, então era isso pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.